Nasci em General Câmara, né, daí, depois fomos pra São Jerônimo, daí, como era, como eu te falei, muito filho, né, daí meu pai faleceu, daí a gente teve que parar de estudar, trabalhar, porque tinha que ajudar em casa, né. Assim, em Páscoa, Natal, essas coisas, a gente não sabia nada, ganhava aqueles ovinhos de galinha com o amendoim dentro, né, aí um dia eu ganhei uma cesta, assim, de uma patroa de chocolate, né, aquela cesta toda de chobá, me a realizei, nunca tinha ganhado nada, chocolate ainda na nossa época, né. Tenho três filhos, né, duas meninas e um menino, casado, tenho quatro netos, né, tenho um menino só e três netos, e fui casada há 41 anos, mas aí não deu, né, a gente vai empurrando, como diz, com a barriga, né, daí passou no outro dia, eles, quem sabe, eu vou rolando as minhas coisas, vou no outro dia, eu só tava na mesa tomando café, eu só disse pra ele, tu que sabe, mas de hoje em diante eu vou viver a minha vida. Lá no Crasa a gente tinha dança, né, aeróbica, porque nesse ponto é que é bom, tem muita coisa pro idoso, né, daí as mulheres falando, tinha um monte de cursinho de crochê, pintura, não sei o que, mas eu disse, ah, mas eu não me vejo sentada, sabe, fazendo alguma coisa assim. A gente aprendeu tudo, porque a gente fez um prédio, né, a gente fez, fez a ferragem, só não fizemos as igra, aí levantemos o tijolo, salpiquemos, reboquemos, fizemos piso, contrapiso, botemos cerâmica, pra começo, né, porque era pra ser só um tipo laboratório, né, tu fazia um pedaço e desmanchava, né, mas daí nós já fomos pra lá pra fazer o prédio, com os professores juntos, né. Serviço propósito já tem bastante, por incrível que pareça, né, porque a gente tá, não menos prezando os homens, como diz, né, mas a gente é mais detalhista, né. Quando eu vim a primeira vez, eu vim de babá, né, eu tinha 15 anos, mas daí, como eu tinha cuidado do nenê, né, eu quase não podia, mas daí, de tardezinha, ela sempre me liberava, né, e era aqui em Cidreira, não era no Pinhal. Aí, eu nem sabia que existia, daí, grossa, né, ia até a beiradinha, ficava com medo de entrar na água, né, essa água, que Deus livre, né, carrega, a gente quer que vai ter aquele medo todo. E daí, depois daquilo que eu enfiei na cabeça, eu tenho que morar lá, eu tenho que ir. A gente sempre teve um sonho de ter, né, uma casa na praia, porque eu adoro, elas também, a gente vem, aí eu viro criança, né, então a gente vai pra duna, desce aquela duna, e corre, se esconde. A vida é viver, assim, sabe, ser livre, ir aonde eu quiser, sabe, ter amiga, trabalhar, sabe, isso que eu digo, viver a minha vida, sabe. A vida é viver, assim, sabe, é, 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 Obrigado.